O brasileiro tem mania de deixar tudo pra última hora, é verdade, Elamonê? Sim. Sim. Será que esse ano, no Dia das Mães, também está assim? Já comprou, Jarão, o presente da tia Dina? Não, deixou pra última hora lá. Vamos saber como está a procura pelo presente na nossa região aqui, né? Vamos começar pelo Vale do Aço. Gisele Ferreira, filha da Dona Gerújo, já deve ter comprado o presente. Ela e Rodney Ferreira foram conferir e vai trazer detalhes pra gente. É, Gisele, presente pras mamães, boa tarde. Nico, boa tarde pra você, boa tarde pessoal de casa. Estou aqui na Avenida 28 de Abril, no centro de Patinga, que é a rua de grande movimentação do comércio. E olha só, a gente já percebe uma movimentação um pouco tímida por aqui, mas o pessoal já está começando a virar as ruas pra buscar o presentinho da mamãe. Olha só, aqui nessa barraquinha, por exemplo, a gente tem itens de autocuidado. Temos perfumes, temos hidratantes, sabonetes, enfim, tudo aquilo que a mamãe adora ganhar de presente. Aqui, olha, aqui nesse carro aqui, a gente tem tapete, pano de prato e olha só, com aquele precinho que a dona Elisabeth aqui vai falar pra gente. Elisabeth, e aí, a senhora está... Chega mais aqui. A senhora está apostando muito bem aí nessa data do comércio? Com certeza, né? É... Um trocadinho a mais que a gente pega, né? Que a gente coloca aqui na rua e vai passando, vai passando, porque o artesanato, ele é muito descasso, né? O povo não valoriza muito. E muitos compram forçado, passando pra lá e pra cá e vê. Falar, eu preciso puxar saca ali, olha, e vai... Então a gente vem e dispõe na rua. Então vou mostrar um pouquinho aqui, olha, dona Elisabeth, mostra aqui pra gente. O que a senhora tem aqui pra... Pra... Pro pessoal poder comprar pros dias das mamães. Olha que pano de prato lindo, ó. E o valor desse pano de prato? Esse daqui é 50 reais. Mas tem de menor preço, né? Tem, tem de 20 reais. A gente tá aqui, olha, do lado dela tem... Tem a senhora aqui, como que é o nome da senhora? Onália. Ô, dona Onália, faz favor, vamos... Vamos... Vamos conversar um pouquinho aqui. Já tá procurando o presente do dia das mães? Com certeza. E o pano de prato, a senhora acha que é uma lembrança boa? Uma lembrança boa, né? Que ela fica lá na cozinha, tampando o que precisa tampar e tudo bem. Além de útil, também decorativo, né? Decorativo. Muito lindo os panos de prato. Ô, Nico, a gente vai continuar mostrando aqui, olha só. Essa aqui é a principal rua do comércio de Ipatinga, né? Como eu disse aqui, Avenida 28 de Abril. Agora, nessa loja aqui, a expectativa também é boa pro comércio. Tem vários preços. Olha só, lembrando que o ticket médio de venda é de 100 a 300 reais, de acordo com o Sindicomércio, que é o Sindicato Comércio do Vale do Aço, para esse dia das mães. Eu vou conversar aqui, qual que é o seu nome? Dani. Dani, me fala aqui. O que o pessoal tá mais procurando? Então, tá procurando mais calça, blusas também, que a gente tem vários preços, né? A partir de R$19,90 as blusas. Então, assim, é um presente muito bacana, né? Pra dar pra mamãe. Também tá chegando o inverno, a gente tem bastantes peças de inverno com preço muito bom. Ou seja, dá pra agradar a mamãe com aquele precinho que todo mundo gosta, né? Com certeza. Ainda mais aqui na loja Pantidins. Como que tá a expectativa pra este dia das mães? Então, tá muito boa, né? A gente tá buscando aí, buscar clientes que estejam dispostos a investir na mamãe, com presente bom, com produtos de qualidade e com aquele preço bom. Agora, o comércio vai funcionar este sábado, né? Então, correria amanhã deve ser maior. Sim, com certeza. Amanhã a gente funciona de 9 às 17. Aí, ô Nico, pra poder atender essa demanda para o dia das mães, lembrando que para o comércio, o dia das mães é a segunda melhor data do ano. Então, é uma expectativa muito boa de venda, em torno aí de aproximadamente, de acordo com a pesquisa que foi feita, de um aumento de 10 a 15% em relação ao ano passado. Lembrando que o comércio hoje, aqui em todo o Vale do Aço, fica aberto até 8 da noite e amanhã funciona de 9 da manhã às 5 da tarde. Obrigado.